Primeiro aniversário do Rei da Construção, show de prêmios pra você! O Rei da Construção, aqui sim, comprou, levou! Show! Galera, boa tarde! Boa tarde! Ó, nós somos convidados pra hoje fazer uma matéria maravilhosa, super positiva. Afinal de contas, o aniversário, você sabe que tá no ano do aniversário, mas o presente aqui é tudo pra vocês, senhor. Aí o que acontece? Cada um aqui tem um sonho. Primeiro sonho é de construir ou reformar. Concordam comigo? Aí o Rei da Construção vem dando a possibilidade de você ter um carro de mão. Bicho, não tem coisa pior do que tu querer carregar uma tela de construção, não tem um carro de mão. É! Uma bike, tem liquidificador, tem ferro elétrico, tem forno elétrico, micro-ondas, enfim, fogão, tem a bike e tem a moto. Irmão, quem está precisando de uma moto aí? E esse é o momento, e esse é o momento. Nós estamos aqui numa oportunidade única de falar um pouco com vocês, tá? Eu vou perguntar aqui, bora ver uma pessoa aqui, amiga aqui, centrada. Amiga, se essa moto vem pra suas mãos agora, pela honra e glória do senhor, a senhora dá pra um vizinho, empresta, ou vai dar um rolê em Itapuã? Vou dar pro meu neto, porque minha casa foi toda feita com isso aí, duas, inclusive. Duas casas? Duas. E nunca ganhei nada. Mas hoje é o seu dia. A senhora crê que hoje a senhora vai levar essa moto pra casa? É. Acredita? Então fala aí. Eu vou levar a moto pra casa. Você que sugeriu o microfone pra ela. Se ganhar a moto, vai fazer o que com essa moto? Vai dar pra mim, por exemplo? Não, eu vou vender. Vender, bicho? Vender e terminar a minha casa. Vai vender. Ó, o rei da construção deu sorte. Ele vai ganhar a moto, vai vender a moto, deu os seus 12. Quanto é a moto, Falcão? Você que tem tudo de moto? 12 mil. 11 mil. Eu falo 12. 12 não, bicho, 10,900. E aí vai reformar a casa? Com certeza, vai terminar a minha casa. Essa moto hoje... Se não vier a moto e vier, por exemplo, fogão, tá bom? Tá bom. Tá bom mesmo? Tô, tô precisando. Só tá funcionando uma boca. O seu fogão... Ó, presta atenção. Filma essa mulher aqui. O seu fogão só tá funcionando... Uma boca. Então se a... Ó, o pessoal tá positivando pra você levar o fogão. Leva. Pra mim, tanto faz do que eu ganhar, né? É bem-vindo, né? Quer ganhar. Mas a moto, vale a pena, né? Olha o bolo. Este bolo tem um presente lindo aqui da Forte Leve. Super parceira nossa aqui, a Forte Leve. Tá vendo aí? Do Rei da Construção. Primeiro aniversário. Vários prêmios pra vocês. E daqui a pouquinho vamos lá pro palco. Participar aquele som maravilhoso. Fazer o som maravilhoso. Mas antes vamos falar com o Rei aqui. Galera, estamos agora. Vamos bater um papo com essa equipe aqui do Rei da Construção. E nosso amigo Arantes, que é o responsável direto, né? Por esta festa maravilhosa. Um ano de sucesso. Um ano de alegria. Arantes, é o seguinte. Quantos anos você já tem no mercado? Na material de construção é o primeiro ano. Mas no comércio nós temos nove anos. E aqui? E aqui? Nós estamos em São Cristóvão. Especial Parque São Cristóvão. No Caçange. São quantos colaboradores direto aqui? Colaboradores, você fala clientes? Funcionários. Funcionários. Eu tenho dez funcionários. São dez mais de família que dependem disso aqui para sobreviver. E o empreendedor, claro. Claro que tem toda uma equipe maravilhosa de fornecedores, de amigos, de parceiros. É por isso que eu falo para você. Você que é amigo. Você que mora aqui na região, meu irmão. Comércio forte, bairro forte. Na hora de comprar, compre no comércio do seu bairro. E escolha, claro, escolha o melhor. Arantes, para finalizar aqui. Nós fizemos um vídeo mais com os meninos, as meninas ali. Qual é a metodologia da empresa? E por que tanta beleza nessa empresa? Dedicação, trabalho, responsabilidade, honestidade, compromisso com o cliente, ser responsável com as entregas, atendimento, logística e tudo isso. Muita dedicação nesse primeiro ano. Agradeço muito a minha equipe. Minha equipe está toda comigo. Me abraça. Eu abraço eles. Isso. Parceria. Agradeço também aos vendedores. Também estão todos aqui. Os colaboradores. Viu? Os clientes. Agradeço a multidão que está aí fora, esperando esse lindo sorteio. Eu prometi. Isso é no primeiro ano. Eu estou fazendo isso para dar para os meus clientes. O primeiro ano. E eu prometo que nos próximos vai vir coisas melhores ainda. Eu quero dizer para você o seguinte. A vida é de transformação. Rapaz, eu moro em Caproã. Todos nós aqui temos uma história. Cada um teve suas oportunidades, suas decisões. E aí, quando eu cheguei aqui, fiz a matéria, brinquei, resenhei. Aí eu olhei ali o antes e o depois. Quando eu olhei a loja, eu falei, comparando. Eu falei, estou no fazendão aqui, é. Cajazeiro, assim, conhece, sabe, fala muito bonito. Lojão da Orla. E é uma loja dentro de uma comunidade, que nós que somos de comunidade sabemos o que os idiotas falam de nós. Né? E vocês têm aqui a oportunidade de ter um lugar lindo para comprar. Uma galera astral. Uma galera de mente a Deus. Pô, isso é massa, velho. Então, valorizem o começo do bairro. Na moral. Quem quer ganhar a moto aí? Tomeira Cristal está aqui com a gente. Obrigado também. Alí que vem de madeira para mim e Luana. Tone. Tone que traz madeira diretamente do Pará. Aliás, o Brasil não vai trazer madeira para a gente. Obrigado, Tone. Obrigado a todo mundo. Estão com a gente. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, seu Alímpio aí da Ensenal está sempre conosco. Ative os looks também. Franchi Levy. Nosso amigo Zacarias. Parece Zacarias, mas não parece? É assim. É assim. É assim. Bora, 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 bora. Bora, 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 gente. Efitividade aí. Quem defendeu, levanta a mão aí. Vimbra aí. Vimbra aí. Açaí é uma moto. Olha. Açaí. Olha lá. Açaí. Açaí sua moto. Olha lá. Joga assim no ar. Joga assim no ar. Joga. 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 Vou pegar. Vou pegar. Vai pegar. Vai pegar. Joga. Peguei. Peguei. Deixa eu rotar a moto. Eu vou fazer. A regra, nós já sabemos. Qualquer representante com RG vai ter direito a levar moto. Todos cientes? Todos cientes? É sua? É sua? É sua? Começa com a letra V. Começa com a letra V. Ó, facilitar aqui, ó. No nome ou no sobrenome. Ah, no sobrenome. No segundo ou no terceiro. A letra S também tem. E aí? Silêncio, bicho. Vamos ler aqui. Ela mora ou ele mora. Ou eles moram. Na avenida. Senhor do Bom Fim. Número 63. Bahia gritou ali. O que foi? O que foi? Fecha a anela ali. Fecha a anela ali. O final do telefone é 98, 29. Vem pra cá! Vem pra cá! Começa o nome, minha amiga. Sobe ela aí, sobe ela aí, sobe ela aí. Um simples. Me fala aqui. Uh! 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 Quando a felicidade, um dos anos, e eu falei parabéns! Parabéns pra você, essa palavra pra mim. Falou forte, parceiro forte! Parabéns! Saúde e paz! Vai, Vanatti! Canta! Pelo céu! Eu só tenho que agradecer ao rei da construção. E a todos, alô galera, na hora de construir ou reformar, venha o rei da construção! O rei da construção, tudo posso naquele que me fortalece.